Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo com essa galera super animada E o Rodrigo E é o seguinte, hoje a gente vai fazer o desafio Eu vou fazer dois grooves e o último é você tentando acompanhar o Rodrigo ali Num groove que ele vai fazer ali, numa contagem misteriosa Porque tu acha que tu ia ganhar fácil assim, mano Como é teu nome? João João Adriel Adriel e? Daniel Caraca, dá pra fazer um trio aí, mano João, Adriel, Daniel Nas covas do... Se liga Vem cá, mano Vem aqui, ó Primeiro o João Adriel, vem cá, Adriel É o seguinte Me fala só um negócio Tu toca worship na tua igreja E mais o que? Americano Americano também Não, calma, moço Tem que repetir, deixa eu fazer pra tu Aí, ó Esse daqui é simples Simples Tem certeza? Simples De boa Esse aí até... Ah, não Errou uma nota, a próxima desce, hein Errou já Não, calma E aí? Dois, três e... Curtiu os pratos E aí, Rodrigo, foi? Aprovada Cadê a baqueta do homem? Uma sala de palmas pro... Gostou, né, varão? Eu acho que a baqueta... Obrigado, viu? Vai quanto aí, você vai quanto aí Deu bom? Tá aí? Ganhou, ó lá, ó Emanuel Parrini Produções Parrini, Parrini Vem aqui, você é o... João João, vem cá Senta aqui Tu tá com cara do gospel shop Que tu tá muito sério Senta aí Mas tu fala a minha língua, né Minha língua é chacupã É, é... Tu é do Rio de Janeiro? Ah... Esquece Vem pra cá, vem mais pra perto Me fala um negócio Tu toca o groove ou o gochino? Groove Groove É o groove sim Vamos dificultar um pouquinho, né Ah, não, é Tu veio do Rio de Janeiro Não, calma Segura aqui Sim Certo? Mais rápido Fiz lento e rápido Quatuque é do Rio de Janeiro Mais uma Calma 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 Tá preparado? Não 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 Mano Calma Respira Não, respira Tá nervoso? Quer uma água? Calma aí Aqui, ó Aqui, ó Aí, vai Quase Fazer o seguinte Ó Não foi Mas por meio No chaveiro Chaveiro Aí, ó Não, pega a do Batera Club Batera Club Aí, ó Pronto O óculos não ganhou não, viu? Uma sala de palmas pro João Do Batera Club Acabou? Pode ser Pode, pode Pode Que o homem é desenrolado Tá ligado? Desenrolou uma baqueta aí, ó Rio de Janeiro Esse aqui é o do groove, Rodrigo? Esse aqui, o Rodrigo O Rodrigo vai puxar um groove E aí você tem que acompanhar É simples A regra é clara Tocou forte no prato Tá ligado Mas não pode ficar esperando muito tempo também, não O Rodrigo O workshop é gratuito O Rodrigo tá economizando Aliás, não tá Preparado? Oxe Já tá improvisando em cima Ah, não é Ah, não é Quem gostou do Daniel aí, gente? Parece até que tu é do Rio de Janeiro Esse desenrolando Só o Nascente, varão Não sabia Só o Nascente também fala Esquece Ganhou Ganhou uma baqueta, mano Parabéns Olha lá, ó Só uma por causa que ele Bateu forte no prato aqui Vamos mais um Mais um Tem mais um Quem vier que chegou, foi Foi Aí, ó Aê Dudu Vem cá, Dudu Vem cá Esse tênis brilhoso aí, meu jovem Se tu quebrar meu prato, tá ligado Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Qualquer grupo que tu quiser Pode ser de Woship também Que eu tô ligado Vamos Aqui, ó Pega essa aqui, ó Aí, ó Tô ligado que essa aqui é mais bonita mesmo O ovo 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 Tá chamando burracha, hein Tá chamando burracha, hein, ó Aê Aê Essa aqui é a tua, tio Tá zerada Não, quatro baquetas também, aí você Aê 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 Ó, tem bom verga de vocês aqui Cadê? Quem que chegou primeiro aí? Zerinha um Zerinha um Foi Aê Caraca Olhando assim Não, vem aqui Vem aqui na frente Aqui Tô olhando esse estilão Aqui Vocês falam que é o quê? O Woship Ou Gospel Shops Como é teu nome? Bruno Morango Morango? Caraca, mano Eu assustei Tu falou Eu entendi Bruno Morango Vamos lá, mano Não fala mais nada, não Bruno, seguinte Os meninos vão puxar o groove E aí você, mano Ó Só o Morango Menos três pontos Vamos lá Caraca, você tem um pedal de afinador Não é afinação do ar do manhã, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, Rodrigo? Não rolou, não? Eu acho que ele te driblou, ele foi escutando e ele falou Quer saber? Tô nem aí, não Não, calma aí Se você acertar o compasso que tava, eu acredito Calma, não Acertar, né? Chutar, não Foi? Pronto Tocou em quatro, cara Já foi E tamo junto, uma salada de palmas pro Bruno Já terminou aí, meu jogo Não, pelo menos um chaveiro pro varão Pelo amor de Deus Cadê o que tava de... Era tu que tinha corrido? Vem cá O último E aí, agora a gente vai pro sorteio Sorteio da caramela Caramela aqui E aí Como é teu nome? Paulo Morango Alguma fruta? Não? De certeza? Não Sinta lá Agora E aí, Rodrigo? Eu não tô aqui pra dar colher de chá pra ninguém, não Foi? Foi? Apeito Eita, direta pro metano do vento Solo, 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 um, dois, três, ei Solo, mano ói Apeito Eu não tô com nada E aí, Rodrigo? Afrai Apeito Um, dois, três e... Aê, a salva de palma pro palma, gente. Nenhuma fruta mesmo, né? Vai ali que aquele nosso tigrinho, jogo do tigrinho aí, Andrezinho Bete, Baqueta, Baqueta, Bujoba, que ele... E o seguinte, temos aqui, essa camisa aí, ela é qual o número? P. P. Não, então me dá essa camisa legal, hein? Ela é da Batera Club, inclusive. O Batera Club, ele lança algumas camisas com alguns ícones da Batera. Esse careca aqui, eu não tô conseguindo ler o nome. É o Phil Collins? É? Eu vou acreditar. E vamos fazer o seguinte, essa camisa aqui, ela já vai junto aqui com quem ganha a caixa. E é poucas ideias. E cadê? Pega mais uma baqueta, vamos colocar mais uma baqueta aqui. Quem levar a caixa agora, e esse prato aqui vai ficar aqui também. Tô só de raiva. Aqui, ó. E é isso, gente. Fizemos o desafio, agora vai rolar o sorteio aqui, ó. Esse aqui vai pro canal, gente. Por isso que parece que eu comecei do zero. Obrigadinho. Quem gostou, se inscreve no canal, e deixa o... Ai, o povo tá alinhado hoje, velho. Ai, o povo tá alinhado hoje, velho. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora eu fico o passei mal. Tchau, tchau. 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 Foi muito agressivo isso aí, cara. Foi uma pressão, mano. Foi o primeiro assim. Foi o primeiro que você quer ir com o Rodrigo dele, velho. Obrigado.